Olá companheirada de luta! Quem não pode com formiga não adisa o formigueiro, ela não é! Estamos chegando aqui em frente a Fiesp, esse depositário do parasita do capitalismo no Brasil. É por conta desses empresários inestrupulosos que querem fazer com que os servidores públicos paguem a conta da sonegação, da sonegação dos impostos que as multinacionais, os grandes empresários não pagam. Não pagaram a conta e agora querem jogar esse ônus para cima dos trabalhadores, em especial dos servidores públicos. Mas eles esqueceram de uma coisa, sabe o que é? É que o povo que está aqui na rua, apesar de toda intimidação, não aceita mudança. As meninas também vestem azul e os meninos vestem rosa. E nós vamos continuar defendendo o partido da democracia, da cidadania. Portanto, vamos continuar tendo partido sim, o partido da sabedoria. Nós não somos massa de manobra, de rede globo, de inveja, desses templos aí que tira dinheiro do povo. Nós estamos na rua para dizer que é nenhum dinheiro a menos, nenhum desconto a mais. Paguem a conta das elites, paguem as contas o Covas, paguem as contas o Dória, paguem as contas o Serra, o Fernando Henrique, o Coiso. Todos eles, nós não vamos pagar essas contas. Portanto, companheirão, uma vai a Fiesp, que quer retirar nossos direitos. Viva a luta dos trabalhadores, viva a luta dos servidores públicos municipais. E vamos derrotar Covas aqui e o Coiso lá em Brasília. Não há reforma em defesa da previdência pública e em defesa dos direitos. Parabéns, companheirão.